Coração de Jesus, Pai João Batista Alemão, ao abismo. Coração de Jesus, Pai João Batista Alemão. 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 Coração de Jesus. 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 De silêncio ao tesouro e sombóvel, que é do Pai extasiado lá. Deus regresse com gozo e reforve nos encantos do Filho sem Pai. Deus regresse com gozo e reforve nos encantos do Filho sem Pai. Amém. 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 Oh, homem, filha, riqueza, coração de meu doce Jesus. Amém.